Sai de baixo! Eu estou podre de rico! Aliás, eu sou mais podre do que rico. Uma família pra lá de pirada, aprontando uma loucura atrás da outra. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Neste domingo, depois do fantástico, sai de baixo! Globo, um caso de amor com o Brasil. Tchau!